Sr. Presidente, Aguiar da Beira a marcar presença aqui na Bolsa Turismo de Lisboa pela Simo Viseu de Alafões, este ano com o grande destaque da prova que vai marcar, digamos que, a agenda de eventos em Aguiar da Beira, essa prova internacional de uma modalidade que tem sido uma aposta bastante grande, que é a orientação. Exatamente. Além dos produtos endógenos que aqui quisemos divulgar, nomeadamente a maçã, o queijo e o vinho, quisemos também divulgar muito aquilo que são os desportos da natureza. E, além das caminhadas por cursos pedestres e passadiços, efetivamente abraçámos com um grande entusiasmo a modalidade de orientação, tendo em conta que, no presente ano, desenvolver-se-á em Aguiar da Beira o Campeonato Mundial de Júnior de 2022. O que é que nos pode dizer dessa prova? Muitas equipas de diferentes nacionalidades já lá têm vindo a treinar, ao longo destes últimos anos, por causa do território ser propício para a prática da modalidade. O que é que nos pode contar deste evento? Exatamente. Diz muito bem que o território é classificado de excelência para a prática desta modalidade. Isto não é dito por nós, mas pelas empresas dos vários países concorrentes. E temos desde setembro já delegações por grupos, por equipas, nomeadamente dos países nórdicos, a fazer treinos em Aguiar da Beira para, precisamente, o campeonato que se desenvolverá em julho. Como preparação para o campeonato, teremos em maio uma prova de classificação nesse sentido. E devo dizer que esperamos à volta de 40 a 50 seleções nacionais para desenvolver a modalidade aqui em Aguiar da Beira. Já nos falou dos produtos endógenos. A verdade é que este ano os eventos também já se começam a realizar. Vocês também são conhecidos pela Feira das Atividades Económicas, pelo Sertame Gastronómico do Míscaro. Vão voltar também este ano e que outras atividades vão realizar-se no vosso território? Ora bem, já desenvolvemos o Sertame do Míscaro. Agora, a nossa grande aposta será o Campeonato Mundial de Júniores de Orietação. Mas antes, vamos ter o BTT em Abril. Também é uma prova, a Rota do Cabicanca, em Aguiar da Beira, uma prova de ciclismo. Depois, teremos, efetivamente, em julho, a Feira das Atividades Económicas, onde também este ano queremos imprimir um novo formato. E vamos fazê-lo porque, efetivamente, as populações estão carentes de alguma atividade também ligada ao lazer, ao passar bem o tempo. E daí que estamos apostados em retomar todas as atividades que faziam parte daquilo que era o habitué das nossas gentes, mas também inovar nesses acontecimentos e reinventar outras atividades, outros eventos, para que voltemos, o quanto possível, à normalidade daquilo que éramos.